Eu preciso, it's what I wait for O que é o seu local de gravação Ou o seu quarto E hoje eu tirei um dia pra estar gravando isso, galera Vou estar gravando aqui pra vocês como é o meu quarto Então, se vocês estão preparados, já deixa o like e se inscreva Então, vamo lá! Vamo pro quarto, vamo pro quarto Chegamo no quarto Boa, chegando no quarto, galera Opa, nossa, corregui aqui, velho Chegamos no quarto aqui, galera Esse aqui é meu quarto Peraí, nossa, tem um negócio aqui, cara Peraí, deixa assim mesmo, rapaz Ó, galera Aqui é o banheiro, ninguém quer ver o banheiro E galera, hoje eu tô aqui no meu quarto Pra estar mostrando pra vocês Como é basicamente meu quarto, velho Como é o lugar onde eu gravo Desde o lugar onde eu durmo É isso aí Aqui, começando, velho Aqui é meio improvisado Que é uma tábua E aqui tem uma madeira, ó Pra colocar as pernas aqui embaixo E aqui é uma estantezinha Que guarda umas coisas ali embaixo, galera Aqui é onde tem minhas coisas, ó Essa caixinha aqui, ó Aqui tem jogos E umas canetinhas ali Aqui, ó galera, ó Rapaz, tá meio difícil aqui Pronto, peguei, peguei Aqui tá meu óculos de realidade virtual, né Que eu ganhei há poucos dias Do meu priminho Meu primo lindo Que eu agradeço muito a ele E a mãe dele Me dá isso aqui Rapaz, depois eu arrumo Aqui é onde eu durmo Minha cama Ali em cima Não sei se vocês conseguem ver, ó Tem uns carrinhos Tem uns carrinhos, galera Tem uma plaquinha também ali, ó E, peraí, deixa eu subir aqui em cima Também tem outra, ó Do Minecraft Não dá pra ver quase nada Tem uns carrinhos aqui Só pra decorar, galera Que eu não brinco mais não Tem uns ursinho ali Tem até um porquinho aqui, ó Tem um porquinho Dougie Birds Ó galera, aqui é onde eu gravo Tem dois teclados Três teclados com notebook Windows 8, galera Tem, ó Tem até a fotinha ali do Clutch Royale Tem esse teclado aqui Que é o que eu mais uso O mouse não é gamer Mas tem LED também Headset O baúzinho de Clutch Royale Que eu gostei muito do que eu fiz, galera Esse daqui que eu fiz, ó Rapaz Tem até umas cartas aqui dentro, véi Gigante real Esse outro teclado Que quando uma pessoa vem aqui Dá pra gente jogar Cadeira meio simples Meio simples mesmo É isso aí Tem um negócio aqui de jogo também Fica aqui Guarda-roupa Que é meio velho Bem velho E galera, aqui é o meu PC Onde é que eu gravo Notebook O fio fica todo estendido lá de cima Até aqui embaixo Eu coloquei esse daqui também, ó Essa caixinha Pra tá abafando o computador Porque o vapor sai daqui, ó Pra não ficar muito aqui na madeira Pra esquentar muito Aí eu deixei isso daqui Essa caixa E ali tô a janela, ó Rapaz A janela E aqui é onde é que eu gravo Meus vídeos Pra vocês E E Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau Tchau Fui! Tchau 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 Tchau